Um pó de arroz na face das pequenas Será beleza apenas só uma corzinha Como pó de arroz Rosa e a mulher depois E o homem vai nas cenas A aveia dão outra vez É como enfeitar um embru Arroz com gorgulho talvez Vês pó de arroz O teu arrozado Esse pó que é fatal És a tal que me encanta Com o pó de arroz Não faz nenhum mal É de arroz integral Infernal Quando cegas com todo o teu arroz Todo o teu arroz Pó de arroz Tens hoje só para mim Pós de perlimpimpim És um arroz doce Desempodecer O canto de sereia Serei a tua teia E tu serás meu alcox Mas quando te vais alindar Alindada Vens dar-me o arroz Pó de arroz Do teu arroz Esse pó que é fatal És a tal que me encanta Com o pó de arroz Faz nenhum mal É de arroz integral Infernal Quando cegas com todo o teu arroz Todo o teu arroz O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o